Fala galera, aqui é o Márcio, de volta aí, de um tempinho afastado. Precisei tirar uma semana de folga, de férias, renovar as forças. Fazemos isso para poder aproveitar a vida, não para ser escravo do trabalho. E mais uma vez, voltando à ativa, para poder continuar compartilhando informações com vocês. Algumas coisinhas que eu preciso falar. Nosso trabalho no Brasil surtiu efeito, nós estamos muito bem assessorados em todo o Brasil. E nossa rede de contato aumentou muito. Conseguimos várias parcerias com pessoas de todo o Brasil. E temos aí uma rede de contatos muito boa. Estamos aí crescendo na missão de transformar a área de combate a incêndios. Então, isso não é um trabalho único, unitário, só eu. Isso é toda uma equipe junto comigo. E também muitos parceiros, alunos, que também são parceiros nossos aí na área de combate a incêndios. Então, a partir de agora eu vou precisar também fazer um merchan, fazer aí divulgação de produtos. A gente já trabalhava do básico até o mais moderno na área de combate a incêndios. Mas agora a gente vai precisar divulgar isso nas nossas redes sociais. Que até então eu não usava esse artifício aí para também fazer negócios. Mas agora, como a nossa rede aumentou, temos pessoas espalhadas em todo o Brasil. Se você tem interesse aí em alguma coisa na área de incêndios, tem alguma necessidade. Qualquer coisa, nós podemos te atender e você pode experimentar um serviço bem especial, um serviço diferenciado. Juntamente com os nossos parceiros profissionais aí, que tem abraçado a missão de transformar a área de combate a incêndios. Ser uma referência e fazer a diferença na área de combate a incêndios. Então é isso. Nós estamos aí também agora divulgando muitos materiais, do básico até o mais moderno. O que você precisar, conte conosco, faça um teste, faça uma cotação. Você vai se surpreender com algumas soluções, algumas ideias inovadoras que a gente tem. Algumas soluções precisas aí que podem te ajudar na área de combate a incêndios. Então é uma parceria que pode ser tão boa para você quanto para nós, todos nós aqui desse lado. Voltando, ainda não retomei as atividades de criação de conteúdo novamente, mas já preciso continuar. Isso daí já virou algo intrínseco à minha pessoa. Isso me faz bem produzir conteúdos aí e compartilhar para vocês. Isso que é a principal missão que eu tenho hoje. E, sem mais delongas, vamos lá ao conteúdo. Hoje nós separamos aí algo que é do nosso dia a dia. Semana passada retomei as atividades então e já com muitas pendências aí na empresa. Pegamos aí um grande serviço aí no Brasil, no Maranhão. E, por questões éticas, não vou falar o nome da empresa, mas é uma das grandes empresas no Maranhão. Infelizmente, a Cossip do Maranhão é bem antiga. Não é comparada às atualizações das legislações dos estados mais avançados. Então é tipo um Frankenstein para você descobrir o que realmente pega, o que não pega. Mas, enfim, encontramos ali algumas situações para poder defender, proteger e trazer soluções para a proteção. Algumas exigências não foram atendidas e a gente precisa compensar com proteções para defender e proporcionar a segurança contra incêndio nas edificações. No nosso caso lá, é uma edificação que precisa ser protegida com soluções para compensar algumas exigências não atendidas. Então, uma solução, sempre uma recomendação para você, quando você tem algumas situações desse jeito, a detecção de fumaça é um item que pode ser usado para compensar proteções, exigências não atendidas. E foi o que a gente fez. Nós escolhemos alguns lugares, lugares até de valores aquisitivos altos para serem protegidos. Aqui no caso é um acervo, um acervo dessa edificação e nós colocamos detectores de fumaça. Então, vou mostrar para vocês o raio do detector, um detector não é uma condição normal que ele protege um raio de 6.3 metros, certo? Formando círculos dessa forma. Então, aqui nós temos essa situação, foram cerca de 10 detectores de fumaça e, como eu falei, isso é numa condição normal, certo? O funcionamento do detector, ele funciona como se fosse uma cuba ou uma bacia invertida. A fumaça, ela preenche o formato da edificação, do teto da edificação. Nesse caso, ao fazer a visita no local, nós detectamos muitas vigas. Então, essas vigas formariam vários espaços para dificultar o preenchimento do espaço do detector. Então, isso reduziria o raio de cobertura desse detector, certo? Nossa edificação, então, foi encontrado essas vigas de tamanhos diferentes ainda. Nós temos 75 centímetros, 45 centímetros, 25 centímetros, vários tamanhos diferentes, certo? E isso aqui foi o resultado de 10, dobrou a quantidade. Pela norma, nós temos a seguinte situação. Se a altura da viga abaixo da laje for entre 21 centímetros ou 60 centímetros, a área de cobertura do detector pontual deve ser reduzida para 2 terços. 6,3 vezes 2 terços são 4,2, certo? Se a altura da viga for maior do que 0,61 metros, a área da cobertura do detector deve ser reduzida para a metade, certo? Então, na nossa situação, eu precisei diminuir 2 terços, foi a metade. Então, ela está cobrindo essa parte aqui. Na parte maior do que 61 centímetros, eu já não tenho essa linha passando para cá. Então, isso aqui funciona como se fosse dessa forma. Então, aqui é a nossa situação. Essa viga, ela limita a cobertura desse detector. Então, foi necessário colocar um outro detector deste lado e assim por diante, certo? Então, aqui é um pouquinho do nosso dia a dia, nossas atividades aí com projetos, com áreas de combate a incêndios. Então, sempre é necessário fazer uma visita no local, constatar o que realmente há na edificação. Não dá para se fazer projeto sem você visitar o local. Algumas pessoas ainda fazem isso, né? Dá um CTRL-C, CTRL-V, mas no final vai conseguir um desgaste aí tanto para ele quanto para o cliente. Certo, pessoal? Então, aí mais um vídeo aí para enriquecer você na área de combate a incêndios. Até a próxima!